Eu vou contar para vocês agora cinco pensamentos que colocam como é a nossa forma de expandir os nossos limites de criatividade. Um deles, um primeiro deles, é o pensamento convergente. O que é o pensamento convergente? Pessoal, é um pensamento que faz você olhar por um desafio, por um problema, e você vai agregando nele vários elementos para que a sua mente expanda e você possa encontrar uma solução inédita para ele. É que nem um quebra-cabeça. À medida que você vai juntando as peças, nesse quebra-cabeça, ele vai criando uma nova forma e essa nova forma leva você a encontrar uma solução criativa diferente. Então, a primeira forma é o convergente. Vamos falar do próximo, que é o divergente. O divergente é o seguinte, é você separar as coisas. Separa tudo que faz parte. E aí você tenta entender quais são os pontos de conexão entre essas partes. Por exemplo, quando a gente está criando uma coleção nova, a gente, quando uma peça exige muitos elementos para compor essa roupa, a gente tem que pensar de uma forma divergente. Por quê? A gente tem que pensar no fornecedor dos acessórios, no fornecedor do tecido, no fornecedor das estampas, no fornecedor da costura. E isso faz com que a gente tenha um pensamento como, pessoal? Divergente. Separa tudo e encontra a solução. Tem vários exercícios para você desenvolver o seu pensamento divergente. Tem vários exercícios para você desenvolver o seu pensamento divergente.